É o Rio Pia, o Mara Pia, o Rio Pia, o Rio Pia dos Pia Abre na roda, abre na roda Depois de muito tempo acordado Acresado em tanto sofrer Nesta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E batando a paixinha e corrigia E o rio de felicidade Quem sobrou sou você e dizia Amor tem saudade De repente em menos dímido Você se transforma no mundo E logo desapareceu E de repente em menos dímido Você se transforma no mundo E logo desapareceu Quando acordei E logo desapareceu E logo desapareceu E logo desapareceu